O intercâmbio no mundo do crime é um dos fenômenos mais conhecidos porque estuda redes criminosas. Nos últimos dias, jornalistas, Ministério Público e a Polícia Civil identificaram relações entre membros do comando daqui de São Paulo e milicianos do Rio de Janeiro. Galera, antes de falarmos sobre esse assunto, eu já vou deixar indicado pra vocês dois vídeos, tá? O primeiro é sobre estrangeiros no Carandiru. A gente fala sobre o pavilhão 6, né, que era o pavilhão que recebia os estrangeiros. E ali dentro desse pavilhão os caras acabavam trocando ideias. Depois os caras começaram a transferir esses estrangeiros pra outras localidades e essa política de transferência fez com que os caras trocassem ideias sobre modelos criminosos e aí foram implantados em vários lugares, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. E o segundo é sobre mulheres que foram fazer um curso de estelionato no Rio de Janeiro e foram roubadas pelos professores delas de estelionato. Aí elas apelaram pra milicianos pra sequestrar os professores e conseguiram dinheiro de volta. É mó loucura, mas é o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ficam esses dois vídeos sugestionados. E agora saiu uma notícia, na verdade é uma nota da Secretaria de Segurança Pública que já faz tempo que eles estão pesquisando e investigando isso de que membros da organização daqui de São Paulo tem ido, já foram pro Rio de Janeiro pra fazer uma ponte aérea e uma comunicação, um diálogo entre os cariocas e os paulistas que é o que a gente acaba fazendo aqui contando histórias dos cariocas aqui em São Paulo pra conviver com grupos milicianos e aprender umas coisinhas aí, trocar informações e aspectos de negócio. Fica com a gente, eu sou Joel Paviotti, estamos no Iconografia da História, vem comigo pra ver mais essa historinha com a gente. Edu, roda a vinheta. Galera, o intercâmbio no mundo do crime é algo muito comum. Quer um exemplo interessante? O primeiro comando daqui de São Paulo, ele conseguiu se expandir porque ele conseguiu montar centrais telefônicas nos anos 90. Esse foi o principal modelo de expansão deles. E eles aprenderam a fazer essas centrais telefônicas com um canadense chamado David Spencer que participou do sequestro do Abelio Diniz, presidente do grupo Pão de Açúcar. Então o Marcola ficou preso com o David Spencer e aprendeu a fazer isso no intercâmbio cultural. O estatuto do comando, ele também foi feito através do intercâmbio cultural entre o Misael, que era um dos fundadores, e os irmãos Torce, que eram os caras mafiosos que mexiam com maquininhas. Aqui no Brasil acabaram presos e encarcerados no Carandiru e na Penitenciária do Estado e ficaram com o Misael, que depois vai fazer o estatuto da organização. Porque os irmãos Torce diziam que toda organização criminosa grande, gigante, ela precisava ter um estatuto para que as pessoas pudessem cooperar. Então os modelos da organização, elas sempre passaram para essa questão de intercâmbio. Os caras foram aprendendo a fazer isso. Inclusive o sequestro foi um aprendizado que os caras tiveram também convivendo com pessoas de fora e pessoas daqui de dentro. Bom, as redes criminosas podem ter diversos modelos de atuação. A gente chama de modelos de atuação. O Rio de Janeiro, por exemplo, adotou as franquias de ocupação, enquanto São Paulo adotou a dissimulação e o monopólio da violência através do estatuto e da cooperação. Então no Rio de Janeiro, o que os caras fazem? Colocam criminosos para dominar o território e ali os caras acabam operando, sugando tudo que aquele território pode ter de atividade econômica, de certa forma, substituindo o Estado ou tomando o poder de Estado de coletar as riquezas ou distribuir as riquezas naquele local. Certo? Esse é o modelo de franquia de ocupação de lá, tanto que a gente vive lá vários conflitos por tentativas de dominar os territórios. E aí nós temos os grupos organizados mais tradicionais, que mexem com o comércio ilegal de substâncias, e a gente tem os milicianos, que também mexem com isso agora. Hoje está tudo junto e misturado lá. Mas cada modelo de negócio criminoso tem seus prós e seus contras. E um intercâmbio sempre possibilita que grupos aperfeiçoem ou adaptem suas técnicas cotidianas e seus modelos de negócio. E esse é o principal assunto desse vídeo. A notícia saiu no Jornal Globo dessa semana e outros jornais e nos trouxe uma informação divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então veja, hoje, neste momento, quem fala essas informações é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Segundo a nota da Secretaria, uma liderança do comando daqui de São Paulo foi enviada para o Rio de Janeiro em 2022 com o objetivo de fazer uma espécie de estágio com grupos milicianos. Não, você não ouviu errado. O cara foi enviado para lá para fazer uma espécie de curso de mentoria com milicianos do Rio de Janeiro. A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil de São Paulo junto com o Ministério Público em junção, assim, com o Grupo de Ação e Repressão contra o Crime Organizado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os famosos, os estagiários, supostos estagiários, foram aprender a implementar milícias para trazer aqui para São Paulo, velho. E esses caras, eles são ligados, foram ligados, né, a um cara que foi executado há um tempinho atrás aí e era chefe da organização da Baixada Santista, que é o Cristiano Lopes Costa, conhecido também como Meia Folha. Meia Folha foi executado na Baixada Santista, como eu disse, em março de 2024. Ele estava em uma lanchonete quando acabou sofrendo os disparos. E esse cara ficou famoso, inclusive, não só por se chamar Meia Folha, por ser um chefão que foi executado nesse período, que foi aquele período do racha, da organização, mas ele foi, apareceu muito na mídia, porque os caras foram na casa dele e havia vários livros na casa dele sobre segurança pública com os maiores especialistas. Inclusive, vários desses livros a gente indicou aqui no canal e conhece os autores, entrevistou os autores. Coloca a foto aí pra gente, editor, pra vocês darem uma olhada aí, ó. Tem aí, ó, o Poderoso Chefão, tem o Mac Mafia, do Michel Glein, o Gomorra, do Roberto Saviano. A gente tem os Poderosos Chefões, o Poderoso Chefão, que aí é famoso também. O outro livro do Mário Puzo. Aí a gente tem embaixo o livro da Fátima de Souza, aí em cinza, o livro do Carlos Amorim, o Cheque Mate, do Josmar Josino, os irmãos do Gabriel Feltan. O Monopólio da Violência, o Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência, esse de capa laranja com branco, que é da Camila Nunes Dias, que é muito difícil de encontrar. Deve estar custando aí uns 200 reais no mercado normal. A Rota Caipira, do Alan de Souza, Assalto ao Poder, também do Carlos Amorim, o Abusado, o livro do Percival de Souza aí em preto também, que eu não posso falar o nome aqui. Todos esses livros a gente já indicou aqui no meu canal, cara, no nosso canal. Olha que doideira, o cara tava lendo esses assuntos. Eu até indico pra vocês aqui uma live que a gente fez com a Camila Nunes Dias, com o Alan Breu. Vamos deixar sugestionado as duas aí, pra vocês darem uma olhada no que esse cara lia. E eu posso estar errado, mas com essas leituras aí, eu tenho quase certeza que o Meia Folha assistiu o nosso canal aqui, tá? Meia Folha, não sei onde você está nesse momento aí, mas ainda bem que você não tá vendo esse vídeo. Bom, a Polícia Civil e o Ministério Público suspeitam que Meia Folha e seu grupo tentavam formar uma milícia no Guarujá, aqui na Baixa do Santista, com a intenção de explorar atividades econômicas. Seria um novo modelo inserido pela organização num local que não é muito diferente do Rio de Janeiro, porque até é cheio de morros lá também. Vamos ler parte da nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo aqui pra vocês, tá? Essa nota é pública. Abre aspas. Desde então, o bando passou a atuar com vigilantes contratados a fim de obter monopólio da segurança de comércios lá no Guarujá. Além disso, desencadeou uma onda de execuções contra policiais e agentes de segurança que já trabalhavam nesses locais, como seguranças particulares, o famoso bico, né? Pra isso, organizou roubos e ataques contra estabelecimentos para ameaçar os comerciantes. Fecha aspas. É isso que a Secretaria de Segurança Pública acabou passando pra gente nessa nota. Essa semana está ocorrendo 26 mandados de busca pra tentar desarticular a ideia e movimentação do tal grupo. Aí acende uma alerta pra gente também, né? O quanto que o crime tem se comunicado muito rapidamente e tem adotado modelos em diversos lugares do nosso país. É até assustador essa notícia, mas é interessante passar aqui pra vocês. Até agora é isso que a Secretaria de Segurança Pública falou. E a gente veio aqui trazer o texto e o contexto pra vocês entenderem que isso não é uma coisa incomum, tá? Deixa esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se puder, ajuda a gente no apoia-se, tá? Porque muitos desses vídeos sofrem restrição de monetização. E ajuda a gente no Pix também, se vocês puderem. Ah, valeu, gostei. Porque eu vejo que muita gente está se inteirando nos assuntos das notícias aqui no nosso canal. E beijo no coração, eu agradeço muito em relação a isso. E eu vou deixar esses dois vídeos sugestionados, da Camila Lunes Dias e do Alambreu pra vocês entenderem um pouco melhor sobre redes criminosas. Forte abraço, fui, valeu. Até uma próxima.